A CIDADE NO BRASIL 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 E agora vai para a PWA, vai ser um pouco mais difícil com todos os caras, mas eu vou fazer o meu melhor shot. O próximo evento vai ser em Costa Brava. Como você vai preparar? Eu vi o forecasto na Rifa, parece incrível. Costa Brava vai agora e vou voltar para a Rifa agora e vou preparar para o evento. Vai ser bons gols e espero que tenhamos bons gols em Costa Brava.